Vem no piseiro apaixonado Vem com a rede dos playboys assim ó Tá tudo bem, me pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Olha o sucesso do Brasil aí Bora, Jepinho, recorde É pra tocar o baridão Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Vem com a hit dos Playboys Já maluquisei Quora já maluquisei encontrar já veja Minha menina, eu te impecável Para a gente não vai saber Deventar Lorenz Já caraless Segue se dedicar Mas é o mais Segue se dedicar Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me reforço a amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei, não dá Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei, não dá Mas como não lembra Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Prometo manter em sigilo Ele já viu Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço Ele já viu E toda noite E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu peixe O meu ser, o meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu ser, o meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Isso é rinte do Playboy, menino É diferente Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu peixe O meu ser, o meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu ser, o meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vem pro piseiro Me dá um tempo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me maçucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É o piseiro apaixonado que tu quer Tomar nos peixes Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me maçucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me maçucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir E me guardar aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo segredo Não ligo pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guardar aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo segredo Não ligo pro que vão falar Não ligo pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Salva no piseiro vai Plano Santos nos taguados Falando de amor Você pode estar na porta aberta Para o nosso encontro Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando, te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade E se sente saudade, e se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do suveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É pra tocar no paredão Vem com a rede dos playboys O piseiro mais apaixonado do Brasil, hein? Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando, te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade E se sente saudade, e se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do suveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade E se sente saudade, e se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do suveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Mais bem, mais bem, mais bem Mais bem, mais bem, mais bem Música 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 Isso é hit do Playboy É pra tocar o coração apaixonado, menino Música Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, de esquecer Tirar ela da minha mente Que agora virei E agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém E a pior parte é Saber que ela não vem Vai descendo, vai trabalhando E o Fizeiro tá pra cá Alô, Loizinho, meu patrão Tamo junto, hein Gente dos Playboys Música Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, de esquecer Tirar ela da minha mente E agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém E a pior parte é Saber que ela não vem Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na lesenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na lesenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus É pra trocar no faredão Ei! Triste dos playboys Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver Pra acreditar O amor que era meu Você deu Pra outros lá Você beija Eu sobe Você brinda Eu sofro Você tá feliz Da vida eu quase louco Você porta sorrindo Eu beijo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Quero mandar um alusão Tudo especial Meu parceiro Contra Mestre Pantera Tamo junto meu parceiro Hit dos playboys Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver Pra acreditar O amor que era meu Você deu Pra outros lá Você beija Eu choro Você brinda Eu sofro Você tá feliz Da vida eu quase louco Você porta sorrindo Eu beijo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Se quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Vem no friseiro apaixonar É pra tocar o faredão Quem já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Se quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Música 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 Música